Oi migues, oi migues No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês As comprinhas que eu fiz, tá? De maquiagem, eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixe o seu likezinho, tá bom? Se você não gostar, deixe o like também Pra poder ajudar no canal, né? Tá aqui, então aproveita e deixa o like Se inscreve também nesse canal, tá bom, gente? Porque tem muita gente assistindo os vídeos Mas não tá se inscrevendo Que isso, gente? Vamos dar uma moral aí pra pessoal que tá começando agora, né? Assim como eu Então se você não me segue lá no Instagram também Me segue lá, arroba a canal Pena Alves Lembrando que eu comprei Isso aqui lá naquele Lembra daquele vídeo que eu fiz? Tour pela loja de maquiagem Então, aqui, ó, migues Eu comprei lá em Madureira Esse aqui é o pincel pra corretivo Esse é o pincel pra delinear E esse aqui é o pincel pra esfumar Tá? Quando eu falo assim pra vocês Olha, esfuma, vamos esfumando pro lado e pro outro Esse aqui é os cílios que eu tô usando Que eu gostei, tá? Foi R$2,50 Eu comprei numa loja chamada Gripão Não sei se em todo lugar tem Do Rio, tá? Não sei Esse aqui é o Lip Balm Eu acho que é esse Lip Balm o nome Não tá aqui o nome Mas eu acho que é Lip Balm Eu comprei por R$9,99 Na Loucas por Maquiagem Que fica em Bangu Essa loja tem em vários lugares Eu não sei se elas entregam, sabe? Eu não sei Mas tá aqui, ó Loucas por Maquiagem Pra vocês saberem Tá? Também comprei em outra loja Lá da Gripão Esses dois cílios aqui Eu ainda vou testar Esse aqui, ó De R$1,99 E esse aqui De R$2,50 Tá? Eu já testei aquele E agora eu vou testar Esses dois aqui Mais pra frente Não agora Comprei também Duas bases da Adversa Inclusive Essa base Que eu estou usando aqui É da Adversa E No vídeo Que eu fiz de maquiagem Vocês vão saber O que que eu achei Dessa base aqui, tá bom? É essa base aqui Que eu tô no rosto O que que vocês acham Que eu achei? É E foi Eu acho que foi R$8,00 e pouco Se eu não me engano Foi isso R$8,00 e pouco Ah, tá Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ela é Aqui Olha, amigas Olha a embalagem Bonitinha Gente Não conta pra ninguém não, tá? Essa base aqui É vegana Isso mesmo Ela não tem Nada de animal Não foi testada em animal Então Vale a pena Vale a pena você comprar Só por isso Só por isso Agora se a pele Se ela fica boa na pele Vocês vão ver no vídeo Que eu fiz É E também Essa paleta de iluminador Olha Quantos iluminadores tem aqui Da Jasmine Olha Esse iluminador É o iluminador que eu estou usando aqui Tá? O que que vocês acharam, amigas? Custou R$17,99 E eu comprei Isso aqui Lá na Loucas Por maquiagem também de Bangu Também comprei na Loucas Esse kitzinho aqui Olha Eu abri aqui pra vocês Agora Olha É Bem com O Aquela Pastazinha que é pra gente colocar Pra fixar Olha E aqui As duas As duas tonalidades Olha Também comprei Esse pincel aqui na Loucas Por maquiagem Esse pincel eu comprei lá Aqueles não Mas esse aqui sim Ó Pincel para sombra Que é pra gente aplicar a sombra Com mais precisão Tá? E é isso, amigas É só isso Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês Não tem nada a ver, né? E tal Mas tudo bem Enfim Lembra que eu fui em São Paulo? Então, gente Eu comprei isso aqui Nessa loja aqui, ó Que eu amei Eu tinha aqui O saquinho da loja Mas agora não tá mais aqui Mas eu tinha É Gente, isso aqui é uma fruta super Todas as frutinhas que estão aqui Cada uma tem o seu cheirinho, tá? Esse aqui é de coco O coco tem cheiro de coco É Maçã tem cheirinho de maçã É Mamão tem cheirinho de mamão Gente, eu gostei muito Pena que eu Esqueci Se eu achar Eu deixo aqui embaixo, tá? No link dos comentários E eu vou deixar aqui embaixo também O link do meu Instagram Isso mesmo Me segue lá no Instagram Pra me chegar a 2 mil seguidores, gente Porque lá Tá muito fraquinho aqui O pessoal tá crescendo Graças a Deus Graças a Deus E a vocês Mas lá Tá parado Então vamos movimentar aquele Instagram lá Vamos me seguir lá Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu likezinho Tá bom? Ó Beijo, migs Até o próximo vídeo